Olá estudantes do terceiro ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Rio Educa na TV. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Aldenira Mota e se quiserem pode me chamar de professora D. Vou fazer minha autodescrição. Eu estou usando uma blusa azul marinho, meu cabelo é curto, tenho os olhos verdes e uso óculos. Atrás de mim tem três quadros pequenos. Do outro lado tem uma boneca também feita à mão e também tem um pote com canetas coloridas. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa que tem como tema adivinhas e escritas. Muito bacana! Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa aula. Hoje eu vou trazer para nossa aula algumas adivinhas para brincarmos um pouco e aprendermos também. Vocês sabiam que as adivinhas são perguntas em formatos de charadas que fazem as pessoas pensarem e se divertirem? Pode ter certeza, os pais de vocês, os avós de vocês também brincaram de o que é o que é. Vocês já ouviram falar nessa brincadeira? As adivinhas, elas fazem parte do folclore brasileiro e não sabemos quem fez pela primeira vez, porque é uma prática oral, ou seja, quem conta um conto aumenta um ponto. Hoje eu quero ver quem aí pensa rápido. O legal dessa brincadeira é que quando você não sabe a resposta, você aprende para brincar com outras pessoas. Vamos lá? Eu vou falar a adivinha para vocês, vou dar um tempo para a sua resposta e depois eu vou responder, ok? Quem acertar, marca um ponto. Você coloca aí no seu caderno. A primeira charada é... Vamos ver se você vai conseguir. Eu tenho certeza que sim. Se não conseguir, a gente aprende. Quem é que nasce no rio, vive no rio e morre no rio, mas não está sempre molhado? A resposta é carioca. O carioca nasceu no rio, vive no rio, morre no rio, mas não fica sempre molhado. Olha que bacana. Essa eu vou confessar para vocês. Eu não sabia. Eu aprendi pesquisando para fazer essa aula aqui de vocês. Vamos para a próxima? O que é o que é? Cai em pé e corre deitado. Cai em pé e corre deitado. Muito bem! É a chuva. Chuva. A próxima. Qual é o bebê que nasce com o bigode? Vamos lá. Eu acho que você acertou. É o gatinho. Gatinho. Ok? E vamos para a próxima. O que é o que é? Vive com os pés na cabeça. Pensa aí. O que é o que é? Vive com os pés na cabeça. Eu acho que tem gente aí que acertou. É o piolho. Vamos falar de novo? Piolho. Olha que legal. Como é que a gente pronuncia, né? Piolho. Mas é isso. Vive com os pés na cabeça. Vamos lá. O que é o que é? Vem sempre para casa pelo buraco da fechadura. O que é o que é? Vem sempre para casa pelo buraco da fechadura. É a chave. Chave. Olha que bacana. E vamos para a próxima? O que é o que é? Tem cabeça, tem dente, tem barba, não é bicho e não é gente. Hã? Vamos ver se você acertou? O que é o que é? Tem cabeça, tem barba, tem dente, não é bicho e não é gente. É o alho. Alho. Alho de fazer comida. Olha que interessante. Gostaram da brincadeira? Como você se saiu dessas pegadinhas? É sempre bom pensar. E pensar brincando é melhor ainda. Depois você pode rever essa aula e fazer essas adivinhas com sua família, seus amigos. Vejam se eles se saem bem, assim como vocês. Assim a gente aprende brincando. Agora, nós vamos desvendar algo que tem em comum em algumas respostas dessas adivinhas. Nós vimos a palavra chuva, gatinho, piolho, chave e alho. Estão vendo essas palavras? Todas elas têm a letra H. Prestem atenção. Agora, vamos observar e ver qual letra vem antes do H. Veja bem. É a letra C, a letra N e a letra L. O H vem entre a letra C e uma vogal, a letra N e uma vogal, a letra L e uma vogal. Olha que interessante. Agora, nós vamos tirar a letra H das palavras e ver como lemos cada uma delas. Vamos ver? Vamos descobrir isso? É tão bom a gente pensar sobre as palavras. Então, eu tirei dessa primeira palavra aqui e ficou cuva. Na segunda, gatinho, piolho, cave, alho. Então, ficou como? Chuva, gatinho. Piolho, chave, alho. Olha que interessante. Vocês perceberam que nas palavras chuva e chave, o som dessas sílabas é parecido com X? Mas são escritas com CH. Mas, professora, como eu vou saber se escreve com X ou CH? Pois é, gente. A nossa língua portuguesa, ela é muito rica e cheia de mistério para desventar. Para você resolver isso, a minha dica número 1 é leia bastante. No aplicativo do Rio Duca em casa, na aba Outros, lá tem sala de leitura com vários livros muito legais para ampliar seu conhecimento e desenvolver sua criatividade e leitura. Gostaram da dica? Quem já leu algum livro de lá? Com o tempo, você vai lendo cada vez melhor e escrevendo essas palavras com maior tranquilidade. Pode acreditar. A segunda dica é usar o dicionário. Você já ouviu falar nesse livro? Ou já utilizou algum? Na sua sala de aula tem. O dicionário é um livro onde estão todas as palavras do nosso vocabulário. E o objetivo dele é nos ajudar a escrever corretamente, saber o significado das palavras e muito mais. Hoje também existe o dicionário online, você sabia? Ele está em ordem alfabética. Ele começa com a letra A e termina com a letra Z. Olha, eu não vivo sem um dicionário. Ele é o meu companheiro de escrita. E quem disse que professor não tem dúvida? Como já disse, a língua portuguesa é muito rica, tem muitos detalhes e eu não gravo tudo. Isso não é problema para ninguém. Isso é sabedoria. Eu trouxe aqui também um dicionário para vocês verem. Que ele é bem grande. Olha, gente. Esse aqui a gente quase não usa na escola. A gente usa aquele primeiro que eu mostrei para vocês. E tem lá na biblioteca de vocês. Podem ter certeza. Agora eu trouxe outras palavras aqui para desvendarmos os mistérios. Já vimos que quando colocamos o H, depois do L, do C e N, temos outros novos sons. Então me diz como fica a palavra fila com o H entre o L e o A. Vai ficar filha. E a palavra velha. Vamos colocar o H entre o L e o A. Vai ficar velha. Agora vamos ver a palavra cala. Vai ficar como? Calha. E a palavra bola. Vai ficar bolha. E a palavra mala. Vai ficar malha. E a palavra galo. Vai ficar galho. E a palavra caco. Vai ficar cacho. E a palavra fica. Vai ficar ficha. Agora vou propor para você que você pegue uma folha, um lápis e escreva as palavras a partir de uns objetos que eu vou mostrar. Depois quero ver, quero conferir com você. Ok? Eu posso mostrar o objeto como eu posso apontar para o meu corpo. Então vamos lá para o primeiro. O primeiro vai ser esse aqui. Cachorro. Cachorro. O segundo vai ser esse aqui. Folha. Escreva aí. O terceiro vai ser esse aqui. Linha. O quarto vai ser esse aqui. Chave. O quinto vai ser esse aqui. O quinto vai ser esse aqui. Unha. E o último vai ser esse aqui. Orelha. Agora vamos conferir como é que você saiu nessa escrita? Hoje nós brincamos de adivinha e vimos o som do H antes da letra C, L e N. Eu tenho certeza que agora, tanto na hora de ler, quanto na hora de escrever, vocês se sairiam muito bem. Estou muito orgulhosa de vocês. Parabéns. E aí, gostaram da aula? Gostaram da brincadeira de adivinhação? E conhecer mais palavras como CH, NH e LH? Eu tenho certeza que sim. Porque você ama aprender. E agora chegou a hora de um desafio pra você. Eu quero que vocês procurem em revistas outras palavras como CH, NH e LH. Recortem e colem no seu caderno. Eu sei que você vai conseguir. Coloque esse desafio pra você. Eu espero que você tenha gostado. Continue acompanhando as videoaulas. Sua participação é muito importante. Até a próxima!